Ó, e o... Falando nisso, o Aruan era da Breck? É, era. O Aruan é nosso parceiro, Aruan. Fala com ele, Cê. Aruan, um beijo. Um beijo, Cê. Vamos falar de Aruan. Tavam perguntando aqui do Aruan. Teve alguma tretinha do Aruan com vocês? Não. Porque estavam falando muito de Aruan aqui, mano. Mano, é porque toda vez... Sabe o que eu faço no meu tempo livre? Eu encho o saco do Aruan e eu começo comentando a live dele. Aí a live fica doida, quer que eu ligo pra ele, aí eu ligo. Aí eu fico zoando a live dele, na verdade. Ah, você fica enchendo o saco do Aruan. E aí ele ganha mó engajamento, ele ganha mó dinheiro em cima dessas brincadeiras. Uma temporada que a gente é em Porto Rico. Mano, ele é doido, hein? É legal. Moleque doido. Falava assim, vou fazer esse vídeo descendo com a bicicleta sem freio. Olha os meus vídeos também, né? É, olha lá. Não, olha lá. Descendo com a bicicleta sem freio. E ele, tá ligado? Ele vai. Cara, inclusive lá no Hunter Wars, que eu fui lá participar do Paint, o Aruan foi também. Foi. E aí, falando de Hunter Wars... Você viu o tiro que eu dei nele? Que ficou a marcona, assim? Ah, você que criou aquele time? É. Cara, isso aí... Ah, não deu nada, não. Na Hunter Wars foi legal, tipo, a gente dividiu os times. O Renato dividiu os times. E aí, quem era o nosso time, Léo? Eu, você... Ora, eu, você, o Carlão, o Gabs e o Coronado. O time... Revoada. Mano. Mano, olha aí. E aí, a gente... Não durou 10 minutos o nosso time, né, cara? Não. Você ainda foi o melhor, eu acho. Não, eu tava indo bem. Eu matei o Márcio. O Márcio. Eu dei um tiro nas costas do Márcio. Pá, de longe. E aí, ó, eu subi. Na mata. E o Múca ficou pra trás. O Múca tava atirando em você. Eu atirei no Márcio. Na hora que eu volto, o Múca tá atirando em mim. E o Múca só do seu time, cara. Você é burro. Você é um burro. Não é, ele foi. Ele foi pro ataque. Aí, eu fiquei meio recuado. Tava eu e mais dois caras cuidando da base. Só que o time do Renato invadiu. É. E matou os dois caras da base. Matou o Coronado. Aí, mano, eu falei, cara, eu não vou ficar aqui sozinho. Eu saí correndo. Entreguei a base pros caras. Foda-se. Aí, eu falei, vou lá com os caras que tá atacando. Só que nisso, ele tava voltando pra base sozinho. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu falei, um cara vindo. Eu mirei, deu um teco e ainda me conheci. Eu falei, ó, ó, ó. Sou eu, sou eu, sou eu. Ele é o quem? Tá louco, mano. Não, muito boda, cara. Obviamente, a gente morreu logo em seguida. Temos um react desse vídeo, do coisa, não temos? Vamos ver. Tem. Ó, coloca o fone. Não sei se ainda tava sonhando o fone, mas coloca. Tem uma partezinha aí. Tem uma partezinha aí.